E, na real, o que é uma universidade? O que são todos esses papéis, todos esses livros, todas essas burocracias, todas essas pessoas andando de um lado para o outro, toda essa grana no meio, grana que está sendo cortada, grana que a gente pede? O que é uma universidade? O que são esses espaços? O que são esses prédios? O que são esses funcionários? O que somos nós, alunos? O que são os projetos de extensão? Qual a razão disso tudo? Eu acho que o macro sempre está aí para nos desafiar a pensar e repensar as nossas trajetórias, os percursos, as escolhas que a gente faz. No caso da universidade, eu acho que é não perder essa capacidade de se indignar com determinadas coisas. Não perder o olhar estranho, o estranhamento. A gente não pode naturalizar esses problemas que são perpassados, a meu ver, por um ódio em todos os níveis. Eu vejo muitos amigos meus tendo bolsa cortada, tendo reavaliação socioeconômica. E isso dá uma grande evasão. O pessoal não tem como se manter aqui e vai embora. Quando a gente pensa naquele período em que teve crescimentos das universidades, em que o investimento na universidade foi mais alto, que teve crescimento de curso, abertura de campos. Então, tudo isso, não só aqui na UFOP, mas no ensino público federal superior. Agora, com as questões de crise, a gente também tem um período agora de maiores restrições, que podem ser agravados com essa PEC 241, com PLs e tal, que estão levando a universidade para uma condição que me preocupa bastante. Eu tenho vivenciado muito essa questão, por cuidar da parte de convênios junto aos municípios. Com a questão da crise política e econômica, a gente sofreu esse impacto drasticamente também. Como academia, como universidade, a gente tem que realmente se unir e lutar contra tudo o que a gente não aceita, tudo o que a gente acha que está errado. E como é um ambiente de ensino, de diálogo, eu acredito que a UFOP precisa incentivar esse debate, a construção de ideias para tentar trabalhar maneiras, respostas, a tentar, de alguma maneira, solucionar em conjunto alguns problemas. Nessa crise política de agora, eu vejo riscos. Eu tenho, pessoalmente, muitos temores em relação a isso. Eu tenho medo que as pessoas não tenham o mesmo acesso, porque eu acho que o Reúne, ele proporcionou isso, esse espalhamento dessa possibilidade de reflexão para dentro do Estado, para dentro dos municípios. O ensino brotando em lugares onde ele nunca havia brotado antes. Isso que é um grande desafio, manter essa entrada, manter esse acesso, manter as portas abertas. Eu gostaria que daqui a 15 anos estivesse cada vez mais com pessoas de diferentes classes socioeconômicas aqui dentro, com ensino cada vez melhor, com incentivo à pesquisa, com tudo. Mas, no panorama econômico que a gente está atualmente, eu não tenho certeza se, talvez, daqui a 15 anos, ainda exista a universidade pública. Eu consigo ver a universidade daqui a 4, 5 anos, que não é um futuro muito promissor, pelo que está externo. Agora, para daqui a 15 anos, não sou capaz. Eu acho que ela estará se organizando cada vez mais, principalmente com relação à capacidade de adaptar os cenários que vêm pela frente. Eu acho que ela vai, daqui a 15 anos, vai estar muito mais organizada e muito mais preparada para enfrentar qualquer tipo de situação. Olha, daqui a 15 anos, eu imagino um crescimento vertiginoso da UFOP. Nós estamos crescendo em números de quantidade de alunos que está entrando. E, principalmente, o que fomenta hoje as universidades são os programas de pós-graduação. Eu não sei prever. Eu sou otimista, um pouco doentia. Então, eu sempre acho que, a despeito das crises, a gente pode pensar e repensar. Crise foi feita para a gente passar por ela. Problema foi feito para ser resolvido. Em relação ao UFOP, eu acho que tem um outro desafio ainda, que é mantendo essa estrutura da universidade que demanda pesquisa, extensão, um número cada vez maior de oferta. Em se mantendo isso, abrir-se ao UFOP, abrir-se ainda mais à comunidade. Quais são os caminhos para que eu, graduando, ou nós, graduando, quais são os caminhos para que a gente possa ligar mesmo o que a gente fala com tanta erudição nos espaços acadêmicos? Como levar isso para as comunidades e levar essas reflexões para lá também? Trazendo a sociedade para conhecer o nosso campus, para participar de ações extensionistas, junto com professores, técnicos e discentes, é essencial para a gente dialogar, verificar quais são os problemas do nosso caso aqui de João Molevade, do nosso bairro, da nossa região. E, então, tentar transformar isso em ações que serão positivas, tanto para nós, da UFOP, discentes, docentes e técnicos, quanto para a população. São desafios grandes porque parece que a comunidade não enxerga isso aqui como sendo deles também. E, na verdade, é. A universidade é de todo mundo, é para todo mundo estar aqui dentro. Para mim, não faz sentido ficar dentro de um campus ou de uma sala, falando e falando e pensando coisas que não vão interferir na vida de quem sustenta tudo isso. Eu acho que a universidade tem isso também. Esse papel de estar propondo reflexões, de estar propondo debates a partir de coisas que não são naturais, que nós não devemos aceitar se estamos querendo trabalhar melhor direitos humanos e essa capacidade de enxergar e de escutar o outro. A minha busca, nesse tempo todo, passa por aí. Passa em como poder levar o que eu aprendo aqui para as comunidades onde eu vou atuar. Como que o conhecimento que eu aprendi lá vai transformar o conhecimento que eu busquei aqui na universidade. Como que essas relações podem se oxigenar mais? Qual é o nosso papel nessa máquina? É buscar um diploma e vazar? É isso mesmo? É só isso? É isso mesmo? É isso mesmo? É isso mesmo? É isso mesmo?